Resgate! Tripulantes! Venham, tripulantes! Venham, tripulantes! Venham, tripulantes! Gente, como que usa o freio do barco? Freio! Ah, não! Que novo, não! Vai bater! Vai bater! Gente! Olha! É um barquinho! Barquinho! Quem que é o capitão desse barquinho? Sou eu, não! Acho que é você! Eu sou o capitão do barquinho! Que chapéu! Eu vou pilotar o barquinho, tá bom? Gente, vê se o barquinho tá indo! Tá bom! Não tá indo, não, tá? Não, não tá lado! É, Lox! Lox, tá saindo fumaça! Fui eu que fiz o barquinho afundar! Fui eu? Desculpa, gente! Desculpa! Desconcerta isso! Atenção! Todas as pessoas no navio! Ô, gente! Tá afundando! Tá afundando o navio e vai ter tutu! Tutu lá embaixo! Tutu! O Lox não sabe ser capitão, não! Desculpa! Eu pensei que eu sabia ser capitão porque eu coloquei roupinha! Agora a gente tá afundando! Tá afundando os poucos! Agora eu tô subindo! Faça alguma coisa, capitão! Pera! Vai molhar, Lox! Calma! Eu sei o que eu vou fazer! Eu sei! Eu vou fazer o gato! O gato! O gato! O que é gato? O gato! Gatinho! Miau! Não! Não é gato de gatinho, não! É o gato de res! De res! De res! Eu vou... É resgate! É resgate! Eu vou comprar de Robuxo o barquinho, tá bom? Compre! Compra rápido! Porque tá afundando! Não fica bravo comigo, não! Eu tô brava! Pera! Eu tô chegando! Calma! Elas tão ficando bravas comigo só porque eu afundei o barquinho, mas foi sem querer! É calma! O barco tá afundando! Tem! Só tá pouco! Eu tô chegando! Eu já peguei o barco de Rê-Rê! De Rê-Rê! O gato de gati! Gatinho! Tá vindo! Vai! Resgata a gente, gatinho! Eu vou salvar vocês, tá bom? Tá! Vai, vai! Rápido, né? Não! Sobe logo! Eu tô chegando! Ali! Ali é o barco! Pee-wee! Eu tô vindo! Ô, gente! Vocês vão mesmo querer entrar no barco que o Lox vai dirigir? Mas esse eu sei! Eu sei pilotar! Eu vou parar do ladinho e todo mundo pula no meu gá-gá-gato! Tá bom! No meu gati-gati-gati-gati! Vem, vem! Vem! Vem, todo mundo! Pula no gati! Pula no gati! Vem, passageiros! Vem, passageiros! Vem! Ô, gente! Se vocês tão fazendo balança, balança! Vem, mocinhos! Senta, senta! Vem, mocinho! Vem, pula aqui! Tem um menininho vermelhinho, gente! Olha ali, bonitinho! Ele é vermelhinho! Mas ele não pegou muito sol! Tem que passar protetor! Eu vou embora! Eu vou embora! Vem, vermelhinho! Eu quero vermelhinho! Ele tá aqui! Aê, o vermelhinho, meu vermelhinho! Ah, não! Locos, o seu parque é muito ruim! Não tem espaço! Senta todo mundo no banquinho! O destino é lá! Não, eu tenho que salvar uns amiguinhos! Tem um amiguinho na água! Salva ele, então! Vem, amiguinho, vem! Salva! Ai, eu caí! O parque tá balançando! Aê, salvei todo mundo! Terra à vista! Agora eu vou levar todo mundo na Terra à Vista, tá bom? Terra à Vista! Amém! Nath, fica fazendo Terra à Vista, vai! Tá aqui o lento, né, Lopes? Eu sou a marinheira desse navio, Lopes! Tá bom, vai lá e faz! Terra à Vista! Tem um farol! Não, não é Terra à Vista, não! É Terra à Vista! Eu tô falando o certo, ué! Não! Terra à Vista! Tá bom! Gente, agora vai Terra à Vista! Eu vou aceletar! Aceletar! Agora você vai lá! Oi, gente! Alguém sabe como que freia o barquinho? Não! Não! Ai, sumiu! Não gostei, não! Sumiu meu barquinho! Loki! Olha! A gente tá louco! Apareceu outro navio! Eu não vou ainda assim, não! Se o Lopes for dirigir, eu não vou! Dessa vez, eu vou pegar um salva-vidas! Isso! Falei de salva-vidas? Muito necessário! É! E vou pegar também uma coisa secreta que eu não vou contar o que é! O quê? Conta! O quê? O quê? O quê? O quê que eu conto? Sim! É uma luzinha! Luzinha! Ah! Luzinha! Que isso! Isso é uma tocha! Todo mundo compra uma luzinha e vem! Tá bom! Tá bom! O barquinho tá afundando! Olha, gente! O barquinho tá afundando! O barquinho! Olha o barquinho! O barquinho tá afundando! Tá afundando de cabeça pra baixo! Amei! Ajuda! Ajuda! O barco afundou mesmo! Eu peguei um talpa-vida! Aí eu não vou perder, não! Talpa-vida! Salva os tripulantes! Salva os tripulantes! Salva os tripulantes! Não! O talpa-vida só funciona pra uma pessoa, o talpa-vida! Lox! Você não pensa nos rastros, não! Olha! Apareceu outro tarquinho! Esse é maior! Esse é um tarco grande, né? É! É grandão! Oi, gente! Vocês querem que eu piloto esse tarco grande? Não! Não! Por que não? Você vai me pegar aqui, não! Esse é maior! Ah, então eu vou pilotar, então, já que eu sou marinheira! Eu sou marinheirinho! Eu vou pilotar o tarquinho, tá bom? Eu sou marinheira! Você é um capitão que não sabe dirigir! Sei dirigir, sim! Não sabe, não! Cadê o dirigidor? É verdade! Olha pro céu, Nath! Eu vou mostrar o dirigidor! Banhando pro céu! Pá, 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 pá! Dirigidor passando! Uh! É só o tapete! O tapete! O tapete! Capetão! É pra você ajudar aqui! Agora eu vou fazer... Terra à vista! Ei! Você roubou a minha profissão! Terra à vista! Tá bom, então agora eu vou fazer o piloto do barco! Não, eu que vou fazer o piloto! Você não sabe dirigir! Sei, sim! Eu sou profissional nisso! Eu vou fazer o piloto! Piloto! Aqui, ó! Vou fazer o piloto! Cadê? Liga a botão! Esse barco está dirigindo! Aperta, aperta, aperta tudo! Aperta, aperta tudo! Aperta tudo! O barquinho agora está andando! Não, não está não! Está afundando de novo! Está afundando! Sim, de novo! Ah, não! Desculpa! Tá certo! Você não sabe dirigir! Eu que vou dirigir! Ô, gente... Não, eu que vou dirigir! Eu sou marinha! Não! Ô, gente, eu acho que o barquinho está afundando aqui desse ladinho, né? Ah, você acha? Você não está afundando! Eu já sei o que eu vou fazer, gente! O quê? Aqui tem um tarquinho salva-salva aqui, o tarquinho! Cadê? Está vendo aqui esse tarquinho? Ah! Ele salva-salva aqui do ladinho! Ah! Aí a gente pode fazer salva-salva quando o barco grande afunda, né? Não é? Não é? É, mas como que está o barquinho? Onde é que ele está? Aqui em cima! Em cima! Ah! O que é o barco grande afundando? Amandinha, não tem lugar para dois, não! Tem sim! Tem sim! Essa menininha roubou o meu lugar! Devolve! Devolve, menininha! Esse barco funciona? Devolve! Vamos soltar a fumacinha para alguém ajudar! Ajuda! 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 SOS! 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 Ajuda! SOS! Ajuda! Aí, sentei! Sentei! Ah, não! A menina saiu! A manchinha também sentou! Agora a gente tem que esperar o barco grande afundar! E esse barquinho pequenininho vai... Ô, Sofia! Se você não sentar, você não vai ter barquinho, tá pra você, tá bom? Senta também! Eu quero sentar! Vai, Sofia! Senta rápido! Por que aí? Eu vou sentar no outro! Não vai dar, não, Sofia! Não vai dar! Sofia, tá acabando o tempo, Sofia! Ah, Sofia, sentou! Tá faltando a Niki! Não tem lugar! Niki, tem lugar sim, Niki, tem! Vai rápido, Niki, rápido! Senta no tarquinho! Eu tô sentadinho no tarquinho e tá afundando o tarquinho! Me caiu! Tá afundando, gente! Tá quase! Tá balançando! Olha, apareceu o lugarzinho! Aqui, Sofia! Apareceu! Vem, Sof... Caiu o tarquinho! Vem, Sofia! Vem! Aqui mesmo! Rápido, Sofia! Vem! Vem, Sofia! Aê! A gente tá vindo! Vou botar a Niki! Vem, Niki, rápido! Tem só um lugar! Só um lugar! Aê! Gente, o tubarão tá vindo, tá bom? Tubarão! Tubarão! Gente, eu vou embora! Deixa pra vocês que o tubarão tá vindo! Bububububu! 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 Pé um pouquinho que eu vou salvar do tubarão! Deixa ele lá! Vamos embora! Não, pé um pouco que eu vou pegar o meu carinho de re-re! De re-re! Re-re? É! E vou salvar todo mundo, tá bom? Tá bom! Tá bom! Isso! Resgate tá chegando! Vem logo! Calma, tô indo! Lá vai o resgate! É um pouquinho que eu já tô chegando, tá bom? Calma um pouquinho! Água não tá esperando! Vem logo! Se ficar me apressando, eu vou embora! Não, vai embora logo! Venha! Vem! Então pode me apressar! Me apressando, eu não gosto de me apressar! Nossa, o barco tá balançando! Vem logo! Espera que eu tô chegando! Um, dois, três e... Cheguei! Piuí! Chegou! Eu tô atrás de vocês! Vem! No três todo mundo pula! Vem, até! O barco quebrou no meio, gente! Olha isso! O barco quebrou no meio! O barco quebrou! O barco quebrou no meio, vem! Pula no barco grande, vem! Ah, é virando! Vai, Lucas! Resgate! Vai, terra à vista! Vocês querem que eu faça terra à vista? Venham, tripulantes! Venham, tripulantes! Venham, tripulantes! Vai logo, pula! Venham, pule! Ele não quer ser resgatado, não! Então vamos ter que fazer terra à vista! Tá bom? Tá bom! Um, dois, três e... Todo mundo põe a luzinha na mão! Tá! Terra à vista! Terra à vista! Terra à vista tá bem ali! Olha que fumação, gente! É! Ô, Nath, faz terra à vista! Terra à vista! De novo! Terra à vista! Terra à vista! Liberdade! Olha o tanto de fumaça que tá soltando! Não, tão, tão! Terra à vista! Liberdade! Ali! Estamos chegando! Quase! Estamos chegando, Maraca! Vai, vai, vai! Tá quase! Será que agora a gente vai chegar na terra à vista? Ai, gente! Como que usa o freio do barco? Freio! Ah, não! Que novo, não! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Desce todo mundo! Desce todo mundo! Ai, ai, eu caí da água! Terra à vista! Aê! Uhul! Uhul! Olha, tem como subir aqui! Sim, tá mais tudo destruído! O que será que tem ali? Tá bom! Vamos ver! Sobe, sobe, sobe lá em cima! E estamos no topo! Terra à vista! Uhul! Chegamos no topo da Terra à vista! Super! Éul! E aí 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 Tchau, tchau.